reavivados por sua palavra o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da bíblia para este dia apresentação pastor Valdeci júnior muito bem meu querido amigo ouvinte estamos aqui de volta com mais um comentário bíblico do dia um comentário da leitura bíblica do dia pelo projeto reavivados por sua palavra hoje comentando aqui um pouquinho com vocês sobre Jó capítulo 26 que a leitura proposta para hoje não é mesmo e o objetivo meu amigo é que você tenha a sua fé fortalecida em Deus o objetivo é que você tenha a sua fé avivada reavivada em Deus tá certo e como é que a gente faz para ter a fé avivada é nós vermos aí a relevância que a palavra de Deus sempre tem aí para nossa vida e isso é possível é claro fazendo a leitura bíblica você quer ver uma relevância e nós podemos ver por exemplo uma antecipação científica da bíblia mas como assim ciência é uma questão de fé olha quando nós vemos que a bíblia e a ciência podem andar juntas a nossa fé fortalece muito mais nós podemos ter a nossa fé fortalecida a olharmos para a ciência e vermos as obras de Deus e nós podemos ter a fé fortalecida também a olharmos para a bíblia e ouvirmos a palavra de Deus agora quando vemos a palavra de Deus quando ouvimos a palavra de Deus sendo confirmada pelas obras de Deus então a nossa fé se fortalece muito mais bom indo agora ao ponto aí falando sobre os fatos científicos da bíblia nós temos hoje em Jó capítulo 26 uma antecipação científica da bíblia falando da posição da terra no espaço sim meu amigo em um tempo em que se achava que a terra estava situada em cima de um grande animal gigante não é a bíblia já falava da posição da terra no espaço deu uma olhadinha aí em Jó capítulo 26 verso 7 quando diz assim que o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada meu amigo já disse isso quase dois mil anos antes de Cristo e a ciência só veio a descobrir que a terra não está sustentada por alguma coisa em mil seiscentos e cinquenta depois de Cristo meu irmão as escrituras nunca erram então eu deixo apenas essa deixa do versículo 7 para você ter a segurança de que se você ler o capítulo de hoje você estará sendo realmente reavivado em Deus tá certo um abraço para você e até amanhã se Deus quiser reavivados por sua palavra com o pastor Valdeci Júnior e até amanhã se você ler o capítulo 27 motocicino